Ronaldo, uma pergunta fundamental. Você confirma sua participação na ocultação do Renato? Confirmo. O que você fez exatamente? Eu ajudei ela a fazer todo o... Transportar o corpo até o local onde a gente, inclusive, depois acabou mostrando onde foi deixado. Você sabe o que significa ter participado de um crime? Sim. Então, nessa chácara, vocês tentaram queimar o corpo, incinerar o corpo? Não, pensou em enterrar ele, mas não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque o chão, a gente tentou cavar, tudo não dava. Esses errados que vocês tentaram incinerar, queimar o corpo, são verídicos ou não? Depois, quando tentou fazer cavar tudo direitinho que não deu, aí... O corpo do Marcelo foi carbonizado? Carbonizado? Queimado. Então, eu não quero falar sobre isso. Sim, vocês queriam ocultar o corpo. Mas primeiro, se você está no queimar, vai fazer o corpo desaparecer, talvez? Era uma tentativa de fazer o corpo desaparecer? Seria isso? Pode ser. E aí não deu certo? Não. Por que não deu certo carbonizar o corpo? Não sei. Eles deixam o local com o corpo de Marcelo carbonizado no ponta-malas do carro dele. Os restos mortais são jogados às margens desta rodovia que liga São Paulo a Jundiaí. E aí vocês decidem que levou o corpo uma estrada, foi isso? É, na estrada. E quando pôs no carro, a gente foi e fomos indo. Aí, falou o quê? Parar no lugar que desce para pôr o corpo dele, que se joga pelo mato e seria achado por ali. E é o que a gente fez. Um plano que envolve inveja e muito dinheiro, um milhão de reais. Esta é a cifra roubada, aponta a investigação da polícia civil. Você usou os cartões do Marcelo para fazer saques e compras? Saques não, compras sim. O que você comprava? Compra de mercado, ração para doação. E você tinha algum drama de consciência? Tinha sim. Para fazer isso? O que que era exatamente o drama? Você sentiu o quê? Pô, está aí para mostrar a pessoa que você é. É, lindo eu sei. Mas isso mexia com você? Mexi, estava mexendo mais ainda. Mas como Mariana conseguiu se apropriar de um milhão de reais que pertenciam a Marcelo? Desde roubos de senha, documentos fraudados, mentiras para familiares, até chegar ao absurdo de assumir a identidade da vítima. Mas como é que você teve essa ideia de assumir o lugar do Marcelo? Por que essa ideia? Porque no começo eu tinha que mostrar que ele estava por ali. Para que não percebesse? É. Era isso o objetivo? Era. Mas as investigações apontam que você fez isso, inclusive, para poder ficar com os pretenses do Marcelo. Para poder roubá-lo. Bom, está em investigação ainda, né? Você admite isso? Não, não adianto. A vida imitando a arte. O filme e o talentoso Ripley. A mesma situação é retratada.